Fala aí gente, tudo bem? Sou Elton Mello, coordenador de treinamentos da Creative TI. E eu queria fazer um convite para vocês. Nesse mês teremos na Creative TI o curso Fiscal para Consultores e Usuários SAP. Um curso conceitual de práticas fiscais que é fundamental para o consultor MM e SD conhecer. Muitas vezes para a gente fazer configurações dentro da localização Brasil, o conceito faz muita falta. E essa é a abordagem principal do curso. O curso será ministrado pela Cida Mota. A Cida Mota é consultora MM, especialista fiscal com mais de 20 anos de atuação no mercado. Muita experiência dentro de um só curso. Então eu convido você, consultor de MM, consultor de SD, participe do curso Fiscal para Consultores e Usuários SAP. O curso Fiscal para Não Fiscais. Veja depoimentos de alunos que já fizeram curso com a gente na Creative TI. E venha participar com a gente em mais essa turma. Então clica aqui embaixo, navegue para a página do curso e saiba tudo o que você ganha ao participar do curso Fiscal para Consultores e Usuários SAP. Curso Fiscal para Não Fiscais.